Olá, Lari! Ah, tá emocionada de novo, Lari! Eu queria saber o que a Helena representa pra você. A Helena, ela é uma jurada, assim, que... Ela tem uma doçura, ela tem uma boa, ela sabe se comunicar, assim, com você, né? É diferente, eu falava assim, nossa, eu poderia tomar todas as broncas dela, que eu ia ficar muito feliz. Mas eu conheço ela de algumas outras situações de questão gastronômica em que ela foi jurada. E é bizarro, porque você vê a pessoa que tá julgando restaurantes que estão dentro dos 50 melhores do mundo, que tem três estrelas Michelin, e você vê a pessoa na sua frente e tá ali julgando o seu prato. Mesmo que o prato... Eu já sabia, né? Tanto que eu pedi desculpa pra ela por estar servindo o prato. Então, assim, é muito difícil. É, assim, sei lá, sabe? Tipo assim, nossa, tô de giro. Mas é complicado. Ver uma pessoa que julga chefes que viajaram o mundo inteiro e ser humilde a ponto de... Você comeu o meu prato e ainda não destruir, né? Não falar mal. Eu acho que nenhum deles falaram mal. Realmente, o que eles falaram era que era o meu prato, mas não me destruíram. Não falaram que tava merda e tudo mais, falaram que tava com sabor muito bom. Então, eu sou muito grata. E é isso. Eu amo admirando demais. Ela foi eleita melhor chefe do mundo, gente. Isso é, tipo assim, muita coisa. É muita coisa. Então, a melhor chefe do mundo comeu o meu prato.